Nosso amor foi tão bonito Eu não esqueço um segundo das nossas noites de lua E naquele banco da praça, aonde eu ia te esperar Tempos bons que eu vivi, que não voltam mais Nossa história de amor que ficou pra trás Eu amei, 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 amei demais Eu amei, 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 amei demais Nosso amor foi tão bonito, eu não consigo esquecer Os seus beijos são ardentes, é o que me faz sofrer Eu não esqueço um segundo, das nossas noites de lua E naquele banco da praça, aonde eu ia te esperar Tempos, pois que eu vivi, que não voltam mais Nossa história de amor, que ficou pra trás Eu amei, 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 amei demais Eu 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 amei, amei, amei demais Eu amei, amei demais Eu amei, amei demais